Aqui ó, você vai chegar, pegar esse pezinho, ó, amarrado aqui, vai cochar embaixo que tem o lugarzinho que você cochar, vai medir a altura do deck, vai deixar na altura da baneira, aqui ó, da borda aqui, ó, certo? Depois ela estiver nivelada, aí nós vamos pra parte do deck. Aqui ó, pra medir aqui ó, vai dar a altura aqui, aí depois que você mediu aqui ó, você vem aqui ó, medir a altura do deck, ó, na parte de cima aqui. Aí, nesses pezinho aqui ó, você vai deixar a mesma altura do deck, tá bom? Aí ó, deck é quatro partes, todos estão numerados, ó, número um, número dois, ó, e a número três. E a outra é a número quatro. Bom, aqui ó, você vai unir duas partes, aí você vai vir com o parafuso aqui ó. E aí, ó, transpassar o parafuso. E aí, ó, transpassar o parafuso. Tá montado, depois só apertar. Em cima e embaixo, né? Em cima e embaixo, ó. Dois furos. Olha ó, depois das três partes montadas, você vai fazer a parte elétrica, a parte hidráulica, deixar tudo prontinho. Aí você vai vir com essa última parte aqui ó. Aí. 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 Você vai vir com os parafusos aqui, ó, daqui de fora mesmo, chega aqui e coloca o parafuso aqui, ó, encoxou, apertou, já é, você vem com a portinha, tá pronto. Tchau, tchau.